Ela vem quente, que eu tô perdendo Quer desafiar, não tô entendendo Só pensei parando que o mundo tá comendo Cajazeiras, vale de favela Suburbana, naio de favela Alô, Retiro, São Caetano, Fazenda Grande Alô, Piripiri Soi, bacana, soi Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Mas ela é meio quente Hoje eu tô perdendo Ela vem quente Hoje eu tô perdendo Quer desafiar, não tô entendendo Sou Raul Parando Que o mundo tá comendo E o Camula, baile de favela E tanqueando breves Baile de favela E o Calabã É baile de favela Alô, Salvador Solta o pagamento aí Vai! Descendo, descendo 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 Vários nexos no último volante No canto Felipe, rap No reto dela gosta, hoje eu tô querendo mais Comendo essa gás, é o que te satisfaz Várias, 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 várias Danadinhas no cantadinho do pai Várias, 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 várias Várias, várias, várias Várias, várias, várias Várias, várias, várias Paris, com várias danadinhas, no contagio Paris, várias, várias Soca! Com várias danadinhas, no contagio Pessoal, com várias danadinhas, no contagio Que eu ia gerar, ó Soca! Sarra na pista, novinha Lick, 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 Lick Sarra na pista, novinha Lick, Lick, Lick Só passar na pista novinha Vem, vem, vem Passar na pista novinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Sarra na pista novinha Vem, vem, vem É que é isso Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Passar na pista novinha Vem, vem, vem Hoje é o dia, hoje é o dia, eu saí a noite e namorava pra abraçar Quer, 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 ela quer tebrar, eu tomava, não esqueça, não abre cacá Vença tudo, faça tudo, logo, 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 faça tudo Você tá na pista novinha, vem, vem, vem Tá na pista novinha, vem, vem Tá na pista novinha, vem, vem, vem Tá na pista novinha, vem, vem, vem Faça tudo, faça tudo, logo, 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 faça tudo, faça tudo Então, tá na pista novinha, vem, vem, vem Tá na pista novinha, vem, vem Que sorriso! Tá na pista novinha, vem, vem, vem Tá na pista novinha, vem, vem, vem Again Faça tudo, faça tudo logo, logo, logo Faça tudo na chão Logo, 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 logo